E notícia rápida para vocês. A FIA, juntamente com a Fórmula 1, acaba de divulgar o calendário da temporada de 2024 da Fórmula 1. E para nossa surpresa, teremos 24 corridas no ano que vem. Bom, surpresas a mais, vamos dizer que não temos, porque foram mantidas as principais corridas nesse calendário. Como o grande prêmio de Mônaco, que vários anos o pessoal fala que pode sair, como o grande prêmio da Bélgica, lá em Spa-Francorchamps, também várias vezes falaram que poderia sair. Essa se mantém, mas algumas surpresas foram vistas, como o grande prêmio do Japão, sendo a quarta corrida na próxima temporada da Fórmula 1. E também o grande prêmio do Bahrein e o grande prêmio da Arábia Saudita, acontecendo no sábado. É, as duas primeiras corridas vão acontecer no sábado devido ao feriado santo, o pessoal islâmico, que é o Ramadã. E também a temporada vai começar um pouquinho mais cedo, dos dias 29 de fevereiro até o dia 2 de março. Então a pré-temporada deve acontecer aí umas duas semanas antes. Então lá para o dia 10 de fevereiro deve ter aí o início da pré-temporada da Fórmula 1. Bom, assim que tivermos maiores informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. E agora me dizem nos comentários o que vocês acharam de termos 24 corridas no ano que vem. Gostaram? Comentem aí embaixo. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!